As paredes já começam a ser pintadas. Os operários trabalham em ritmo acelerado para terminar no final deste mês a construção do Centro de Artes Marciais no bairro Saci, que leva o nome de Sara Menezes. A judoca foi ver de perto o andamento da obra. Poucos estados tem um centro de treinamento de lutas, no caso nosso, judô e taquendô. E eu acredito que futuro, hoje estamos começando com essas duas artes. Futuros tem uma quadra aqui ao lado e vamos tentar acoplar as modalidades de quadras. Então eu vejo que Teresina está ficando uma referência no esporte, vai se desenvolver, vai oportunizar as crianças a praticar o esporte. Futuros vão ter grandes atletas e as famílias vão estar felizes, porque ao mesmo tempo que o atleta tem resultado, a família acaba crescendo também, porque hoje existe o Bolsa Atleta. Então isso é um fator muito legal que ajuda a todos. A obra é do governo do estado e está orçada em mais de 800 mil reais. A meta do Centro de Artes Marciais Sara Menezes é oferecer 700 vagas gratuitamente para a prática de judô e taquendô para crianças e adolescentes da região. O objetivo principal da obra é você ter um espaço público direcionado a lutas, que é um problema que acho que a maioria dos estados não tem e o Pio está sendo um dos pioneiros nesse sentido. Acho que é uma maneira de você dar uma opção a mais para essas crianças, para esses adolescentes nossos do nosso estado, da nossa cidade, ter essa opção para treinar o esporte. Nós temos a nossa referência maior atleta do nosso estado, é do judô. Então nada mais do que justo a gente também oferecer para essa criançada um esporte onde eles possam galgar um futuro maior, ou se não fosse um grande atleta, mas ser um grande cidadão. Acho que esse é o nosso objetivo principal. Durante a visita ao futuro Centro de Artes Marciais, Sara e o treinador dela comentaram também sobre duas competições que a atleta vai participar. Ela participa agora em meio de julho, ela viaja domingo, ela vai para Moscou, para participar do Grandes Lãs de Moscou, que é um dos quatro Grandes Lãs que existem durante o ano no mundo, e esse vai ser agora em Moscou. Depois ela vai para a Colônia para o treinamento, e ela retorna, e no final de agosto ela vai estar competindo na Rússia de novo, só que é o campeonato mundial. O meu campeonato já tem três medalhas em campeonatos mundiais, ela tem três bronze, mas eu não tenho medalha de ouro ainda, então é trabalhar visando essa medalha de ouro. O trabalho está sendo forte, está sendo intenso, e tentando focar principalmente esse evento, que é o evento principal, que é o campeonato mundial, e que ela tem que tentar ir bem para poder se manter sempre entre as melhores do mundo. Todos os anos tem competição, quase todos os meses, mas a gente não participa de todas. A confederação, ela seleciona seis competições, seis a sete competições no ano por atleta. E eu estou escalada para essa competição agora no Grand Line de Moscou, que vai ser na Rússia também, eu tenho um histórico muito positivo na Rússia, dois anos consecutivos eu conquistei a medalha de ouro nessa competição, e o mês seguinte vai ser o mundial, que também vai ser na Rússia, só não vai ser na mesma cidade, vai ser cidades diferentes. E eu vejo que é muito bom estar competindo, porque cada competição que você sobe no pódio, isso vai lhe colocando em uma posição boa no ranking, e quando chegar na Olimpíada você vai cair em uma chave melhor, vamos dizer, vai sair como cabeça de chave, que é importante. Então, vamos lá.